Foi quente a segunda noite nos palcos do Festival de Paredes de Cora. É no meio da natureza que tudo acontece. A música em Paredes de Cora trouxe 20 mil pessoas a este concelho minhoto no segundo dia do Festival. Está a ser brutal, espetacular. Estou a adorar. Este ano ainda há mais ambientes e nota-se que há mais pessoas. Há muitos espanhóis este ano, é bom, porque o Festival está a chegar a mais sítios. É genial, fantástico, brutal. Estou a adorar. O melhor Festival de Portugal. Porque parece um outro toque português. O Paredes de Cora vai já na 19ª edição e por aqui há quem ainda se lembre da primeira. Quanto tempo é que vem aqui ao Paredes de Cora? Desde o primeiro festival. O que foi, hein? Para aí 79, não sei, 80. O que é que se lembra desse outro? De ver o Very Nice. Com um cabelo muito comprido. Eu ainda era pequenininha. Quantas bandas é que tocaram na 19ª? Não sei. Mas o Stentra acho que também tocaram nessa altura. Eu acho que o Paredes é carismático, sei lá. O festival já nem interessa, o cartaz já nem interessa. É sempre bom. É sempre bom. Blonde Redhead e Warpaint foram algumas das bandas atuárias. esta noite. Mas quem mais fez mexer a plateia foram os britânicos do Paredes. Nós vim para ver uma banda em particular, Warpaint, e eles foram brilhantes. Bom, o Pulp foi muito bom também, eu gosto de Pulp, mas Warpaint. Você conhece? Sim, mas eu conheço o Pulp. O que você acha da performance? É muito bom. É fantástico, sim. Não é só a performance, é a atmosfera aqui. Já vimos o Jacques Cochrane outro ano e agora é bom estar a ver a banda. 45 é o número de bandas que compõem o cartaz deste ano. Hoje à noite, a atuação mais esperada é a dos noruegueses, Kings of Convenience.